E nós temos que reconhecer, porque só não tem gratidão ao Partido dos Trabalhadores, quem não sabe reconhecer o que esse partido e o que o presidente Lula fez por toda a população. E eu tenho fé em Deus que o ano que vem nós vamos ver novamente esse Brasil no caminho certo, no caminho, reelegendo o nosso presidente Lula, que foi e é uma referência para todo mundo, todos os países, porque só não reconhece os avanços que nós tivemos em todas as áreas, no governo do Partido dos Trabalhadores, quem não tem o mínimo de gratidão. Pelotas é da Cidade Polo, né? Portadora de viados.